E aí mulher, mais um vídeo novo aqui no canal e esse aqui é o Me Chama Que Eu Vou Estereando esse quadro que eu vou visitar o loja, os hotéis, onde vocês quiserem que eu vá pra mostrar pra vocês e eu tô aqui na Gripon 97 pra mostrar os melhores looks, baratinhos, babadeiros pra todas as idades, ocasiões e estilo de look também É garimpo que você quer, arroba, me chama que eu vou Se você é novo ou nova por aqui e não conhece ainda a Gripon, ela fica na Avenida 7 em frente ao Mosteiro São Bento, mas ela não tem só aqui em Salvador não ela tem em outros lugares do Brasil também E uma das coisas que eu mais gosto na Gripon é que ela é muito democrática ela tem vários estilos diferentes, tem numeração plus size, tem estilo pra trabalho, academia, praia, shopping tem estilo pra todos os gostos, idades, tamanhos Sério, eu gosto muito, mas pra mim o melhor dela é o preço sempre tem muitas peças da moda, super em conta com o precinho que vocês vão ficar chocadas Uma dica que eu sempre dou também lá na Gripon é sobre sapatos Lá tem todas as marcas mais famosas como Visano, Moleca, Beira Rio, Zaxi E o melhor de tudo é que eles conseguem fazer um preço muito mais baixo do que a concorrência Então miga, se tu quer pagar barato nos sapatos da moda, corre na Gripon Porque lá é que você vai achar E também tem versão fitness dos looks Tem roupa pra malhar, pra academia Super confortável, um tecido bom E no precinho camarada que a gente gosta Além dos looks de praia, pra quem me pediu indicação de onde comprar biquíni baratinho Lá tem conjunto a partir de R$39, tem biquíni por R$18 Tem saída de praia, tem chapéu E agora eles começaram a vender havaianas também Então você já faz seu look completíssimo lá E agora eu vou mostrar algumas opções de looks que eu montei pra vocês Tentando abordar vários estilos, ocasiões e tamanhos diferentes O primeiro look é o look praia Que você consegue tanto ir numa festa na piscina Quanto ir na praia mais arrumadinha Quanto utilizar essas mesmas peças, o short e a sandália No seu dia a dia normalmente O segundo look é bem verão Que é essa camisa, essa blusa ciganinha Que é a cara do verão Porque é bem fresquinha, bem leve E estilosa ao mesmo tempo E o short é a faltaria que você pode fazer outras composições também Esse estilo é bem estilo faculdade Confortável, básico e baratinho Já esse vestido, ele é um machado maravilhoso Ele tem um tecido incrível Ele é bem confortável, bem leve Chique, sabe? E um precinho, um camarada como a gente ama Além dessa fenda maravilhosa, né amores? Esse look já é mais pras as amigas Que estão na fase de fazer atividade física Pra correr, pra ir pra academia Ou pra utilizar no dia a dia também Essa calça e esse tênis super combinam Pra você fazer várias atividades No seu dia a dia normalmente E super confortável Esse já é um look mais do que? Carla Pérez, me achei A dançarina do fit dance, me achei sim Gente, esse look de academia Esse conjuntinho é muito confortável Modela o corpo Tanto que eu me sinto realmente uma dançarina Como vocês podem ver Não me julguem Já esse look, vocês vão ficar bestas Essa camisa, ela custa R$17,99 E já vem com colar Ela combina tanto com a calça social Que veste super bem essa calça Me deu até um corpinho amigas Dicas de amiga íntima aqui Quanto combina também com os shorts Além dessa bolsa que é incrível Super classuda E esse salto que tá super na moda também Essa é uma opção de look mais casual Mas ainda assim arrumadinha Você pode combinar tanto com o salto Como eu tô mostrando aí no vídeo Quanto com um sapatinho tipo Um slip-on Um alpargata Ou uma rasteirinha também E esse macaquinho, meu amor Que é um achado R$19,99 Eu apenas quis pegar um de cada cor Porque sério Maravilhoso Super confortável Esse já é um look mais senhorinha Arrumada Mais pra escritório Trabalho Ou pra ir pra igreja Se você quer ir mais arrumadinha E esse salto é incrível Combina com várias roupas também Ah, e lá na Gripom Você também pode fazer Seu cartão da própria loja Que divide em 8 vezes fixas Você faz lá na hora mesmo É super rápido E dica pros boys Também que tão me assistindo Ou se você quer comprar um presente Pro seu namorado Pro seu pai Pro seu irmão Lá tem várias opções também Tanto de calçados Quanto de roupas Tem olímpicos Tem várias marcas E aquele precinho Como eu já falei Que a gente ama Sério Eu fico chocada até hoje Como que a loja é bem variada Bem democrática E atende todos os públicos De todos os tamanhos Todas as idades E todos os estilos Diferentes que temos Nesse Brasil do meu Deus E aquela parte da loja Que as migas loucas Por maquiagem Vão pirar junto comigo Sério A loja é surreal Tem Louis Ancy Vult Dailos Ruby Rose Todos os lançamentos Chegam lá rapidinho Já tem os pincéis Lançamentos da Ruby Rose Que eu já posso lhe dizer Que são comparáveis A os da Sigma Tem Macrylan Tem Louis Ancy Pincéis também Tem kits Gente Tem de tudo Nessa parte de maquiagem Que fica no andar de baixo Da loja É perto da área infantil Sério Passem lá Vocês sempre me perguntam Onde comprar maquiagem Baratinha aqui em Salvador E a Agripon É uma loja que eu super indico Inclusive tem outros estados Do Brasil também E eu montei um kit Pra vocês Pra ganhar É só comentar aqui abaixo Qual foi o seu look Favorito desse vídeo inteiro E comentar com a hashtag Quero ganhar o kit de maquiagem Eu vou escolher O melhor comentário E não esqueça de compartilhar Curtir E se inscrever aqui no canal E mandar pras amigas Porque eu posso trazer outras versões Pra vocês também Tchau 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 Tchau